Então galera, tamo aqui novamente Eu e a minha namorada, aparece aí também, Matheus Matheus só só de vela aqui, ó É isso, e vocês viram no vídeo passado Se você não viu ainda, clica lá, mano Que eu fiz um desafio com a minha namorada, que a cada kill que ela fizesse Ela ia ganhar 2 mil diamantes E ela tá com 14 mil diamantes pra gastar Olha a cara de felicidade dela que vai gastar uns diamantes Que ela nunca tinha recarregado Então mano, se você quer minha namorada de novo no canal Deixa o like aí, se tiver muito like você vai aparecer de novo Aí sim, aí sim, ó E se inscreve você que é novo também, pra lançar aquele cabelo Duindado, platinado, que ela tá doida pra ver Meu cabelo blindado, né amor? Vai ficar show Aí ó, vai ficar show, você vai A cara dela, a cara dela Que dia que vai ficar show Bem bonitão, né, bem gatão pra você, né Sim, falando que não ia querer, né Ô, a gente tá tirando com a minha cara, ó Ah, tá tirando, mano Aí ó, ela já tá na conta aqui, eu coloquei no meu iPad Pra ficar maior pra galera, pra Matheus ver No caso, pra eu ver Então vamos lá, amor, ó, você tá aqui com 16 mil diamantes Porque pra colocar 14 mil certinho Ia ter que colocar um multiplicado lá Então eu já botei 16 mil direto, ó Deu uma kill a mais pra você, viu, ó Obrigada Então tá, vai, começa aí, amor Você pode começar gastando no que você quiser Sinta a sua vontade, mas você tem que gastar tudo, só isso Ai, eu nunca entrei na loja Então vai Só assim você nunca entrou na loja? É, eu ficava vendo, assim, qual o valor das coisas É, mas nunca comprou nada, no caso, você quer falar? Então pode começar já, ó Vou começar a comprar um personagem Personagem? O que você quer comprar de bom? Deixa eu ver, eu posso comprar todos, né Se eu quiser comprar todos, eu compro Pode, sim, pode O que você prefere? Vou comprar a Kelly A Kelly? Você pode comprar com ouro a Kelly Aí é mais fácil, porque você economiza diamante É 2 mil de ouro a Kelly Vou comprar a Kelly É, e... Claro é bom pra dar uns socos, assim Não, não tô bom Eu vou pegar ele pra colocar na habilidade Entendi, então pode comprar 500 Dima aí Aí, ó, já gastou 500 Dima só, né É caro, nossa, personagem caro, né Aí você quer comprar aí A Olivia é boa É Olivia, é Laura, na verdade Aí, ó, é boa Ela aumenta É tipo assim Eu preciso aumentar da Almira É tipo assim, quando você mira Sabe quando você mira e atira por muito tempo Fica atirando? Aí os tiros não começam a espalhar? Não vai abrindo a mira? Sim Aí a mira dela fica mais fechada Enquanto você tá atirando Então é boa Vou pegar ela, então Então tá Aí, ó, já pegou mais personagem Qual mais personagem você quer? Você tem mais algum? Ah, não quero mais nenhum, não Eu já tenho a Paloma O Maxime Já tá bom, já Já tá bom? Então tá Deixa eu colocar a menina aqui Que eu vou dar uma roupa pra ela Então tá, pega alguma aí Verdade, eu gosto da Nikita Ah, então pega Mas dá pra comprar com ouro, ó 2.500 de ouro Aí já que eu não quiser diamante Ah, eu vou comprar a Nikita, né? Então tá Agora, ó Tem que comprar o que a galera quer ver A galera quer ver skin Quer ver mochila Essas paradas, né? Aí, ó Eu não sei que roupa que eu compro Já tem várias roupinhas aí pra você comprar Tinha uma roupa que eu achava ela muito bonita Mas eu acho que ela não tá nesse passo Nesse passo não Tipo, às vezes as roupas saem Não sei Porque ela jogava Free Fire Constantemente há mais tempo, né? Então, não sei Mas tem a Lu com várias roupinhas aí, ó Não Essa de policial, não? Essa aqui não Ah, não, também Não gostei muito, não Não gostei Era um espacial Alguma coisa do tipo Ah, espacial? Ah, tá Acho que não sei se tem mais Acho que sim, pá, não tem Eu achei ela bonita Ela acho que ela era 1.500 de diamante Não sei se tem mais Ah, essa aqui é legal, não é? Ah, show Eu gostei Dá pra você trocar essa daí também, ó Que cada peça é separado Então, mil dimas só É meio aquilo que você fez Ela sai Brilho Brilho? Não Bolinha de sabão É, então compra essa Aqua Girl Aham, então compra essa aí, vai Tá Já tem, aí, ó 14 mil dimas ainda Tem bastante dimas Hoje é que eu boto pra equipar, já boto pra equipar Que aí já vai equipar no teu personagem Isso Bonitona Agora, não passa mais coisa Você tem muito diamante ainda, amor Pra gastar Ó, tem coisa de praia aqui Se você achar legal, ó Essa aqui de praia Essa aqui de praia Não, não gosto muito de notês Não 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 gosto muito de notês Essa de roqueirinha aí, malandra Ah, não, não gostei dessas roupas Não Então vai lá Moda, vamos arrumar um cabelo Aí, só coisa Deixa eu ver Frango, aí, ó Frangão Show de bola Olha esse cabelo, tá bem Ó, ficou bonito nela, né? Vou comprar Então compra aí Só gastando É diferente quando um homem vai comprar skin Do que uma mulher Ela vai vir Normalmente vai vir nas skins Que é bonitinha, né, Matheus? É, a família é diferente É, é um negócio diferente É Tem essa daí É masculina Eu sei Porque isso aqui é bastante mochila, não era? Ah, esse daí é show também Ah, mas tá muito burguesa Esse chapéu aqui Não, não gostou? Muito burguesa Não Só com esse cabelo aqui Ficou mais... Então tá Aí, ó Tem umas máscaras também Óculos Skin chifruda Eu gosto de skin com chifre, né? Você tá ligando que eu gosto de skin com chifre Eu não gosto muito, não Eu não sou de chifre, não É que ele gosta de chifre E coloca um chifre na cabeça dele, não Mas olha Olha que chifre Ah, mas fica sem graça assim, então É, mas se você for Você vai por sozinho, né? É, ó Não vai ter Hoje você vai por sozinho Ainda bem Não entendi muito bem Comprou esse daí também, ó Eu sei que você queria ver Pet Mande pro tiradas youtuber Nessa parte, galera Mande pro tiradas Esse aqui tá legal também 800 dias Você podia ter comprado Uma fantasia completa desse Mas beleza Ah, mas eu tô vendo por partes É, entendi Tem que ser Eu, é Tem que ser comportada, né? Tem que ser comportada, é também, ó Tá no free party Tendo pra uma guerra Por que vai de biquíni pra uma guerra? É, lógico Não é verdade? Ué, mas é um jogo Que não vai? É, não sei, né? Mas por que vai de biquíni pra uma guerra? Aqui tá bom pra ir, ó Tomar sorvete Ah, então tá bom Dá pra lançar já Deixa eu ver É uma blusa de frio Aí, ó Eita, que blusa de frio decotada Gente Aí, ó Tipo colegial isso aqui, amor Né, show Vai pra escola, pá Ó, essa blusa molhada aqui Pá, calor Nossa, é uma blusa molhada mesmo? É, ó Dá pra ver o sutiã dela, ó Caraca Eu não sabia dessas daí não, véi Free party, free party, hein? Free party só querendo colocar coisa assim, né? Essa coisa boa Essa coisa boa, né? Vamos ver agora Deixa eu ver Ah, eu gostei dessa blusa aqui, ó Então compra também aí, ó Você ainda tem 13 mil Bem em high school Tem 13 mil diamante Aí, ó Vem agora umas bermudas aí Ó, essa calça aí, show Essa calça aqui é bem legal Pra ela também Aí, ó Com mais Vou ver um sapato aqui Sapato, é Esse sapato é feio pra pegar aqui, hein? Ah, esse rosinha aí, show Achei Esse salto Show? É, bacana, ué Eu achei bacana, ué Ok, né? Eu ia te dar de presente de Natal Um desse, né? Gostar Não, salto Quem corre de salto É, isso é verdade Uma guerra de salto, né? Tem que ser um tênis confortável É, tipo esse Um mic no pé Gostei desse aqui, ó Aí que é bom, hein? Showzinho, branco Mizuno Mizuno Quem gosta de Mizuno? Ela tem o Mizuno Eu tenho o Mizuno Qual que é o problema do Mizuno? Qual que é o problema, é? Qual que é o problema? Muito confortável É, só confortável também Fiquei de muni Não tem nada aqui de tênis Todo colorido Nada contra, né? Mas se quiser me pagar Ela tem alguma coisa a favor, hein? Mizuno Aí, é Amor, o que você tá falando? Me fala, o que você tá falando? Eu tô falando Me respeita com o tênis do Dragon Ball Me respeita com o tênis do Dragon Ball Aí, ó Você pode ser a noiva do Free Fire Não, de fantasia Parece ser de balé É balé isso aqui, não é de noiva Ah, fez que era noiva É de balé Não sabia, não Vai no pet, amor Que você queria ver o pet aí, ó É, eu quero esse cachorro aqui Dá pra comprar uva pra ele? Dá, dá pra comprar depois Comprar ele Comprar ele Que eu achei ele muito bonitinho Aí, ó Bem show mesmo Que ele tá com a fantasia do Contra o treinário do dragão Sim, sim Aí, ó Gostei, gostei bastante Dá pra você comprar, ó Comida Você upa ele Ah, tem o Panda Comprou o Panda Tá com muito diamante ainda O Panda é legalzinho também Você fica com dois É bonitinho Verdade, eu gosto de Panda Então, aí você já tem dois pets agora, ó Pra quem não tinha mais pets O que mais você pode comprar de legal Deixa eu ver Aí, amor Mochila também, ó A coisa que você pode Eu quero essa do dragão Duzentos de uma só Barato ainda Vou comprar o Pandinha Ah, tá com desconto 60% de desconto aí Ai, que é bom, né O que é isso daqui? Tipo da praia Tubarão Eu comprei alguma fantasia Ah, dá pra comprar um biquíni E usar com essa Ah, show Vou comprar um biquíni Aí dá pra usar Porque aí combina, né Entendi Combina mesmo Verdade Lancheira Ah, essa aí é show também, ó Qual que tá mais bonita? Ah, essa aí Eu achei a segunda Segunda Essa aí mesmo, é Gostei Ó, ainda tem 5.900 diamantes ainda Bastante diamante Eu vou comprar habilidade Habilidade? Mas habilidade Você já tem as habilidades Como assim habilidade? Isso aqui, amor Aqueles três que fica Ah, tá Verdade Habilidade de personagem Você tá falando Isso Esse aqui, ó É, isso aqui Já compra aí Qual que personagem você tá? A Paloma Já compra aí É baratinho a habilidade É baratinho aí, ó Não, aí você pode pôr Depois você põe, ó Só compra as duas já, isso Já compra demais personagem Qual que mais você vai usar Sem ser a Paloma, assim Que aí você já compra Qual que era aquela Que eu tinha visto? Ah, ó Essa aqui é boa também Cadê? Essa aqui A Laura É boa Já compra também pra ela, então É baratinho esse negócio Então aí pelo menos Você já fica com ele Mas dá pra comprar com o Moro também Ah, esse é com 5.000 Dima Vai nas roletas Pra rodar alguma, pelo menos Sim Aí, ó Você pode rodar do Vampiro Você tem 10 tickets ainda de graça Vamos ver se você tem sorte, amor Você costuma ter sorte Vai, vai ter que gastar 800 Dima agora Nossa, mas o Vampiro é feio, velho É É verdade Você nem usa muito personagem masculino, né Não sei se valeria tanto a pena Gastar Ah, pelo menos ela não tem nada Então o Kivi aí, ó Vai poder utilizar É, é verdade, ó Os negócio que vem aqui tudo Você não tem Porque eu e o Matheus já costuma ter tudo Aí você já vai lançar a boa E skin de arma? Ela não comprou nenhuma? Verdade, amor Você pode comprar skin de arma Você não prefere comprar skin de arma? Comprar isso? Prefiro Cadê? Onde que tem skin de arma? É aqui, ó Você vem na loja Aí você vai vir em caixas Não, presentes Arsenal aqui, ó Vê alguma que você quer E compra umas caixas Pra ver se vem Deixa eu ver Tem 40% é bastante, né Vê aí qual que você acha bacana Esse valor é dela? Não, é o valor pra você comprar uma caixa Aí vem tipo assim E como que eu vejo a caixa? A caixa? Como assim? Aqui, ó Aí você vai comprar a caixa dela Aí você compra 10 de uma vez já Pra ver se vem ela permanente, ó Pra você que não sabe como funciona A caixa é assim, ó Aí, ó Vem 24 horas, 24, 3 dias Não vem permanente, entendeu? Aí não vem O azar, viu? Aí, é Você pode comprar Só um pouquinho de cada Ou você pode comprar uma até vier Você que sabe Eu compraria uma até vier É, eu também compraria uma até vier Então eu ia nessa pra ver Essa daqui é só de MP40, né Sim, é só dessa que vai vir Então eu vou fazer mais 10 Então faz Faz 10, 10, 10 É só apertar no máximo ali, amor Tá bom Isso, ó Aperta 30, 50 dias Vamos ver se vem Mas é bem difícil vir, ó Igual, não veio Veio bastante dias Mas não veio Ah, veio permanente, amor Ai, que bom Bom, você teve sorte Duas vezes já veio a arma Que isso Ganhei scanner Sim, essa aí você já tem permanente Pra equipar Agora você tem Você quer mais alguma? Eu é aqui, ó 12 Me curto bastante Vamos ver Eita Não Não, não veio Descansa de novo aí É, porque vai acabar Bastando diamante já Aí, veio Caraca Com 3 mil diamante Ela conseguiu 3 skins de arma É, ali Caraca Deixa aí Pra quando precisar de alguma coisa Esse foi o vídeo, galera Ela gastou diamante Gostou de gastar do diamante? Gostei Agora eu tô muito bonita Aí ela tava com bastante coisa pra equipar Então é nóis, galera Até o próximo vídeo